A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais um momento especial de oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Eu quero convidar você, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma bênção da parte de Deus para a tua vida, eu convido você a agir, irmão. Por quê? Porque Deus reage a nosso favor. Em muitas situações é preciso que nós agimos. E você não pode aceitar essa situação e continuar desta maneira, não. Você precisa agir. E de que forma, pastor? Orando, clamando ao Senhor. Haja nesta tarde, coloque diante do Senhor, exerça sua fé, não entregue os pontos, não. Vá em frente, lute, porque Deus tem vitória para a tua vida. E eu tenho certeza que se nós orarmos, o céu vai reagir ao seu favor nesta tarde. Deus vai quebrar todo o impedimento, toda a maldição da tua vida. Você que precisa de uma bênção na área sentimental, na área espiritual, na tua saúde, na área financeira. Irmão, eu quero colocar esta oportunidade aqui para que você possa exercer sua fé. Quem nos acompanha aqui todos os dias sabe que todos os dias, nesse horário, nós estamos aqui orando por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Então, o que você está esperando para exercer sua fé e colocar diante do Senhor? Às vezes, o que está entre nós e o nosso milagre é isso mesmo, é a fé, a oração. Nós precisamos exercer a fé através da oração, orar, aclamar ao Senhor e aí nós chegamos ao nosso milagre. Então, vamos fazer o seguinte, antes de iniciarmos. Eu peço, se possível, deixe o seu like. Não custa nada e você ajuda demais este vídeo a alcançar mais pessoas deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu quero dizer para você que todos os dias nós estamos aqui, todos os dias em oração, no período da manhã, à tarde e à noite, sempre trazendo uma oração para edificar a tua vida. Quer ter a sua vida transformada? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Você vai ver que com alguns dias a sua história será transformada. Por quê? Porque é que nós só oramos, oramos, oramos e é através da oração que Deus tem vitória para a tua vida. A oração é a chave da vitória e eu quero ajudar você em oração. Então, se inscreve no canal e ative o sininho. Por quê, pastor? Porque aí, você fazendo isso, todas as vezes que sair vídeo novo, oração nova aqui no nosso canal, vai chegar aí no teu celular e você vai ser abençoado e edificado. Isso mesmo. Nós oramos aqui seis horas da manhã com a oração do dia. Às quinze horas sempre estamos aqui com essa oração da quebra de maldição. E no inicio da noite, ali, às dezoito, nós sempre temos a nossa oração profética do Salmos 91. Então, é uma oração de devocional para que você possa ser abençoado o dia. De tarde, a quebra de maldição, uma oração por libertação. E à noite, uma oração por proteção, livramento e vitória. O ato profético do Salmos 91. Então, você vai ser abençoado e edificado, você e sua casa, através da inscrição aqui no nosso canal. Exerça a sua fé e coloque também nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, que nós estaremos orando e intercedendo pela tua vida. Aqui na tela está a nossa chave Pix, da nossa campanha das cestas básicas. Sempre, todos os dias, eu vou falar aqui, porque todos os dias nós precisamos da sua ajuda, da oferta. São pessoas que estão precisando de ajuda de uma cesta básica e nós temos esse trabalho social. Se você pode nos ajudar fazendo a sua oferta, está aqui na tela. Faça a sua oferta. O valor é aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. Deus irá multiplicar na tua vida tudo aquilo que você fizer para a obra do Senhor. Plante essa semente e você vai ver que Deus é fiel. Tá bom? Vamos lá? Eu quero apresentar agora, diante do Senhor, o seu problema, o seu pedido de oração, a sua necessidade. Nós vamos clamar. E se tem alguma maldição, já vou antecipando para você aqui. Se tem alguma maldição que está na tua vida, que está atrapalhando você, prosperar, ser feliz, seja qual for a área, ela vai cair por terra hoje, logo após esse clamor. Durante esse clamor, o Senhor já vai estar agindo em seu favor. É melhorar, né? Não é nem depois do clamor, não. É durante esse clamor, Deus vai quebrar toda a maldição da tua vida, através dessa atitude de fé que você vai estar tendo aqui agora, que é exercer a fé e confiar no Senhor. Só feche os seus olhos aí onde você está. Se ligue aos céus agora, porque eu vou orar e clamar agora. Eu tenho certeza que Deus irá te alcançar aí onde você está. Feche os olhos. Vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, em mais um dia, em mais uma oportunidade, nós estamos aqui, nesta oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que opera o milagre. O Senhor é o Deus que faz o sobrenatural. Por isso, Pai, eu não estou preocupado com o decreto do homem. Eu não estou preocupado com o que o homem falou ou decretou acerca da situação da vida desta pessoa. Talvez disse que não tem mais jeito. Quem sabe o profissional disse que não tem mais solução. Mas quando o homem chega no seu limite, quando ele não tem mais o que fazer, aí o Senhor entra com o sobrenatural. Porque o Senhor vai além da medicina. O Senhor faz o impossível acontecer. E na Tua Palavra tem tantos exemplos e tantas passagens que demonstram o quanto o Senhor é fiel. E que, independente da situação, o Senhor pode mudar o cenário. Por isso, Pai, eu apresento e coloco diante do Senhor aqui cada pedido de oração. Porque o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Pai, vai de encontro aos Teus servos agora. E nós oramos para que o Senhor possa quebrar toda a maldição da vida desta pessoa. Talvez essa pessoa já está cansada de tanto lutar, de tanto tentar e nada dar certo. Mas que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa repreender toda a inveja. Que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa repreender toda a maldição. Cai por terra agora todos os guilhões, todas as cadeias da vida desta pessoa. Senhor, meu Deus, vai entrando o Senhor na área financeira. Vai entrando na área sentimental. Vai entrando na área conjugal, Senhor, na área espiritual, na saúde. Aonde for necessário. Pai, eu peço, toque agora esta pessoa onde ela está do alto da cabeça à planta dos pés. E se tem algo na vida dela que não provém do Senhor. É no nome de Jesus que nós repreendemos. Sai agora. Cai por terra toda seta maligna. Toda palavra de maldição que foi lançada. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei o que o homem decretou na vida desta pessoa. Mas a última palavra que prevalece é a do Senhor. Por isso, Pai, abre as comportas dos céus e derrama bênção sobre a vida do Teu povo. Abençoa este casamento. Abençoa esta família. Abençoa este jovem, este Senhor, esta Senhora. E que Ele, que ela, possa testemunhar a bênção do Senhor sobre a vida dela. Senhor, que o Senhor possa entrar com provisão agora. Vai na frente, quebrando todos os guilhões e impedimentos. E que o Senhor possa entregar a vitória. Pai, toca de uma maneira especial e repreenda todo o mal. Todas as armadilhas, todas as amarrações, todas as cadeias caem por terra agora. E que no mundo espiritual, Pai, possa haver agora um reboliço. E que esta pessoa possa ser vitoriosa. Abre, Senhor, as comportas dos céus e derrama bênção sobre cada um nesta tarde. E entrega vitória ao que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Jesus louvado e engrandecido seja. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E sei que Ele está te alcançando aí. Está agindo em seu favor. Você crê que através dessa oração, Deus vai mudar a tua história? Então comenta aqui, coloca nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Coloca esta frase aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Me ajude a levar a palavra de Deus. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus status, nas suas redes sociais. Para que mais pessoas possam receber esta oração. Ainda não é inscrito? Se inscreve e ative o sininho. E que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Toma posse da tua bênção.